Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos, então, à pergunta dele. Está aparecendo em verde a pergunta dele? Essas perguntas são tiradas da live. E está aparecendo em verde porque ele participou do Superchat. Me sinto sozinho, quero namorar, mas as pessoas só querem sexo e não gosto de pessoas da minha idade. Gosto de mais novos. O que faço? Bom, meu querido, primeiro que a gente tem que... A gente pode refletir em duas frentes aqui. A primeira, as pessoas só querem sexo. A segunda frente, gosto de pessoas mais novas. Então, são duas linhas de raciocínio que a gente pode desenvolver com a sua pergunta. A primeira, bem-vindo ao clube, meu querido, seja gay, seja hétero, seja homem ou seja mulher. Isso aqui é uma dificuldade que todas as pessoas ao redor do planeta estão enfrentando hoje em dia. Ou seja, ah, eu quero namorar, mas as pessoas só querem sexo. É, cuidado, eu só peço também que você faça a autoanálise, a autorreflexão sobre esse me sinto sozinho. Será que esse me sinto sozinho não é num sentido que está girando uma carência aí, não? E se gera uma carência, aquela sensação de vazio, parece que eu preciso de alguém, eu necessito. Então, a outra pessoa se torna a minha necessidade e não a minha opção. Se é isso, eu tenho que tomar cuidado, porque quando a pessoa se torna a minha necessidade e não mais a minha opção, a chance de eu me envolver com quem não presta é enorme, porque eu vou transformar bem, vou transformar miojo em uma macaronada italiana maravilhosa, belíssima. Eu falando italiano, meu bem, maravilhoso, ma que bela. Um farfalle. Então, meu bem, espaguete. Então, cuidado, é muito grande a chance disso acontecer. Então, faça, tenha capacidade de identificar a própria carência. Então, mas essa dificuldade é uma dificuldade hoje que as pessoas ao redor do planeta têm. Ah, e por que, André, que as coisas têm essa dificuldade hoje? Porque hoje, primeiro, que a mulher hoje é independente, certo? Ela não tem mais que calar a boca e aceitar e se contentar, porque ela tem que ser sustentada pelo macho. Então, hoje, a mulher pode dizer, eu não quero. Ela pode dizer, eu não quero mais isso. Eu não me sujeito. Ela não tem que calar a boca e ficar quieta. Ela tem o direito de escolha hoje. Não só a mulher, porque houve tempos em que o homem também não tinha escolha. Os casamentos eram arranjados, certo? Depois, nós passamos por uma outra época, onde o casamento já não era mais arranjado, mas a mulher tinha que ficar quieta, porque nem o divórcio era permitido, não existia lei. A lei do divórcio é de 77 aqui no Brasil. Então, e não pense que depois que a lei foi aprovada, que a coisa era fácil. Porque uma coisa é a lei ser aprovada, outra coisa é a mudança do comportamento e do entendimento na sociedade. Então, mesmo a lei sendo aprovada, uma pessoa se separar na década de 80, era uma vergonha, era um absurdo. Então, em meio à conquista das mulheres, à independência financeira, e por isso que eu digo, mulheres, sejam independentes, não fique esperando o macho provedor. Ah, o homem tem que prover, tem que ser o provedor, porque eu sou mulher. Corre atrás, faz os seus corres, vai ser independente, não vai ficar se sujeitando a macho. Corra atrás do que você quer. Então, com isso, o que que acontece? Hoje, a pessoa pode dizer, não quero, não me sujeito. E lógico, temos os aplicativos que facilitaram um monte de coisa. Então, os aplicativos deixam tudo muito fácil, deixa tudo... Então, se torna atrativo não estar com ninguém. Se torna atrativo viver de aventuras. Mas, todo mundo vai se atrair por isso? Não. Vai ter pessoas como você, que querem algo sério. Então, é por isso que a gente não pode perder a esperança. Que, assim como você, vai ter muita gente também querendo isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Gostar de pessoas mais novas. Tem problema isso? Não. se você souber lidar muito bem com isso. A primeira coisa, o primeiro conselho que eu dou para uma pessoa que quer se relacionar com pessoas mais novas é o seguinte. Primeiro, pessoas mais novas desde que sejam maiores de idade. Pelo amor de Deus. Então, ah, eu gosto de pessoas mais novas. É. Né? Desde que tenham atingido a maioridade. é o primeiro ponto. Segundo ponto fundamental. A partir do momento, por exemplo, se eu tenho 30 e eu gosto de meninos de 20. Bom, eu tenho 30, gosto de meninos de 20. Presta atenção no que eu vou falar. uma coisa é gostar de mais novos. Outra coisa é querer ser como eles. Prestou atenção nisso? Se não prestou, presta de novo. Uma coisa é eu gostar de mais novos. Outra coisa é eu querer ser como eles. Eu não sou. Eu sou de outra geração. Eu tenho... É outra coisa. Outra. Eu tenho 10 anos a mais. Eu tenho 15 anos a mais. Então, vamos pôr que eu tenho 15 anos a mais. Eu tenho 35. Tô saindo com de 20. Eu tenho 35. Eu já tô com cabelo branco. Assuma. A não ser que você não queira. Porém, eu vou te dizer uma coisa. Se um cara de 20, se ele gosta de mais velhos, e isso acontece aos montes, quando ele gosta dos mais velhos, ele vai estar buscando uma pessoa que tem essas características, inclusive o cabelo branco. Então, assim como você tá buscando o mais novo, porque você gosta do mais novo, o mais novo, quando tá buscando o mais velho, ele tá buscando alguém que é mais velho e que tem essas características. Ele não tá buscando o cara que tem o cabelo todo pretinho, que tá com topetinho, arrepiadinho. Senão, ele saía com gente da idade dele. Então, você se comporta da idade que você tem? E quando eu digo se comporta da idade que você tem, não é que você tem que ser um velho. Não é que você tem que andar com social. É você assumir determinadas coisas. Eu não tenho mais o comportamento de 20. O meu corpo já não é mais um corpo de 20. Não significa que eu não possa ser um cara de academia, que eu não possa ser um cara sarado, Significa que eu tenho que ser barrigudo. Não é isso que eu tô dizendo. Mas tem determinadas coisas que são próprias. Então, lutar contra isso é frustrar-se. Então, muito cuidado com isso. Eu nunca me esqueço. Uma vez, quando eu saí com um rapaz que era mais novo que eu, eu lembro que na época, olha só, tá vendo que coisa? Tem coisas que marcam a vida da gente. Na época, eu pintava o cabelo ainda. Só que já fazia, tipo, um mês que eu não pintava. Então, já tava um mês sem pintar o cabelo. Então, tava aparecendo já os brancos, certo? E eu fui me encontrar com esse rapaz. A gente tinha conversado bastante via rede social. Aí, eu fui me encontrar com ele e tal. E aí, na hora que a gente foi sair pra comer, que a gente tava num... A gente se encontrou num hotel. Aí, a hora que a gente foi sair pra comer, eu falei assim pra ele, Nossa, mas... Nem vai dar tempo de eu arrepiar o cabelo. E ele fez assim, ó. Pra que arrepiar o cabelo? Vai arrepiar o cabelo? Na época, eu tinha topete ainda, porque eu tinha mais cabelo, né, gente? E eu costumava fazer um topetinho. Pequenininho, mas fazia. Eu fiz assim, Pra que arrepiar o cabelo? Tá achando que é molequinho? E ele falou desse jeito. Eu toinho. Eu pensei, Ixi, tomei, né? Então, tipo, Opa! Sabe que é onde você... Pum! Você se liga. E aí, a hora que a gente tava lá comendo, eu fiz assim, Nossa, então, rapaz, já passou um mês, eu preciso pintar meu cabelo. Pra que pintar? Olha, olha o charme que é esse cabelo branco. Aliás, ele falou assim pra mim, Aliás, olha, vou te dizer uma coisa. Se o seu cabelo fosse inteiro branco, agora eu tava aqui derretido por você. Eu pensei, Puta que pariu. Dá pra branquear tudo de uma véia. Agora branqueia, véi. Branqueia. Então, você tá vendo que coisa? Por quê? A partir do momento que ele tá saindo com uma pessoa mais velha, ele tá buscando aquelas características, é aquilo que atrai ele. E às vezes, você entra na paranoia de querer ser igual o novinho. É frustrante isso. Então, se você aceita como você é, a chance de você encontrar alguém mais novo, e que saiu com você, justamente por quem você é. E aí tá tudo bem. Você tá na paz, você sendo quem você é, a pessoa tá na paz, curtindo você por quem você é, e você curtindo a pessoa por quem a pessoa é. Aí tá tudo tranquilo. Aí tá tudo ok. Certo? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração, e é claro, um forte abraço. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL